Bom turma, esse é o canal Sonhando Mundo Afora Como eu falei para vocês na live, então depois que eu tivesse terminado eu ia fazer um vídeo para botar no canal para vocês Estamos quase finalizando aqui a solda, falta pouca coisa, trocamos esse assoalho aqui, trocamos aqui soldando um assoalho novo Aqui também botamos um assoalho novo, aqui foi colocado também um assoalho novo, na entrada do ar-condicionado Foi colocado aqui, aqui também, foi feito um gemendo também no meio ali, lá em baixo, lá em cima, aqui em cima foi soldado também E agora não tenho mais aquela botoeira de buraco que tinha antes né Bom agora ele vai fazer o desbaste aqui, vai limpar, deixar tudo bonitinho Então a gente vai finalizar então aí com esse vídeo para vocês, mostrando aí como ficou Tá Agora é só uma da limpeza mesmo O desbaste, a pintura, o antiferruz né Que está em cima e na parte de baixo Aqui galera E colocar uma outra chapa por cima dela, senão vou colocar um alumínio Tá E depois a gente vai colocar o madeiramento, beleza O lado do passageiro já está pronto Tá Então é isso aí ó Tá Essa solda ficou Ficou Para quem queira saber foi solda elétrica tá Uma linha inversora Não trabalho com solda Eu faço para mim mesmo Não faço solda oxigênio também mas Dá para o gasto Tá bom Aqui nesse canto aqui ó A entrada do ar-condicionado Aqui vai ser feito um tratamento aqui para botar um suportinho Vai ser colocado espumas para cima que vem um suporte aqui né Então Só para vocês que querem saber Bora lá então Sonhando da fora Bora lá com a gente E aí galerinha Aí ó Resultado de hoje então A finalização do piso Tá Mostrando para vocês aí ó A gente Soldou Virou podre Soldou a chapa nova Aí ó O piso do motorista Estava bem feio como vocês já sabiam né Ó Então agora A gente vai A gente vai Já pintamos aqui Já passamos Um monte de ferrugem Tá Então falta pintar a parte de baixo lá do Do ônibus né Porque a gente Como a gente soldou lá embaixo também Tem que ir Que é de baixo lá embaixo E de baixo que eu falei de gastar a solda né Que a gente ficou mais grosseira E depois a gente Tem que limpar e pintar Tá O passageiro também já está pronto ali ó Já foi feito também Então No contexto geral O piso da frente do ônibus Está ok Tá Soldadinho Tudo bonitinho Já pintado aquele água Ó Tá Então é isso aí turma tá Agora a gente vai Amanhã já finalizar O restante que falta pra Deixar secar isso aqui até amanhã E a gente finaliza o resto aí que falta madeira Fazer recorte madeira e outras coisas mais Bora lá Vem com a gente Sonhando da foto Tchau